Boa tarde, turminha! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem também. Vamos começar mais uma aulinha? Vamos lá? Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, não comam. Agora um abraço de coração. Muito bem, turminha. Turminha, me diga alguma coisa. Quem sabe me dizer? Como está o tempo lá fora hoje? Está sol ou está chovendo? Aqui na nossa escola está sol. Muito forte, muito quente. E quem sabe me dizer que dia da semana é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 26 do mês de agosto do ano de 2021. Olha só que legal. Agora vamos escolher uma musiquinha aqui da nossa caixa? Vamos lá? Que música será que vai sair? Olha só. Tomatinho vermelho, pela estrada rolou, veio um caminhãozinho e o tomatinho esmugou. Cuidado do tomatinho, pobre do tomatinho. Peixe do gru, peixe do gru. E agora, que outra musiquinha que a gente vai achar aqui? Opa, quer uma música que eu quero sair. Tinha que eu quero arrumar aqui. Vamos escolher uma música que eu quero sair. Olha só essa musiquinha. Dos indiozinhos. Um, dois, três indiozinhos. Quatro, cinco, seis indiozinhos. Sete, oito, nove indiozinhos. Dez no pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo. Quando o jacarás se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos. Quase, quase virou. Mas não virou, só balançou. Muito bem, turminho. Vamos pegar mais um. Olha só. É a do sapinho. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. E não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. Ai, meu Deus. Agora vamos fazer a nossa chamadinha? Boa tarde, Mariana. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Bernardo. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Diego. Como vai? Boa tarde, Carolina. Como vai? Boa tarde, Lorena. Como vai? Boa tarde, Luísa. Como vai? Boa tarde, Luca. Como vai? Boa tarde, Beatriz. Como vai? Boa tarde, Maria Laura. Como vai? Boa tarde, Maria. Como vai? Boa tarde, Davi Lucas. Como vai? Boa tarde, Miguel. Como vai? Boa tarde, Gabriel. Como vai? Boa tarde, Maria Eduarda. Como vai? Boa tarde, Laura. Como vai? Boa tarde, José Vitor. Como vai? Boa tarde, Laura. Como vai? Boa tarde, Diego. Como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Turminha. Como vai? Tudo bem? Muito bem, Turminha. Essa aqui foi a Turminha da Tia Cat aqui de Mojimirim. Mais uma ótima tarde para a Turminha da Tia Mari, da Tia Vivi e da Tia Laurinha também. Um super beijo e até já já. Tchau, tchau.